A sombra da silva, é que eu adormiço, sonhando contigo, linda lente, Ana, que eu não te mereço. A sombra da silva, é que eu adormiço, sonhando contigo, linda lente, Ana, que eu não te mereço. Eu curto e jurando, alegre cantando, sinto que eu te vejo. Linda trigueirinha, linda lente, Ana, que dá-me cá um beijo. O nosso alentejo, é tão lindo ouvir, cantar as serpeiras, ver as monteiras, e nunca vai morir. O nosso alentejo, é tão lindo ouvir, cantar as serpeiras. O nosso alentejo, é tão lindo ouvir, cantar as serpeiras. Eu curto e jurando, alegre cantando, sinto que eu desejo. Linda trigueirinha, linda lente, Ana, que dá-me cá um beijo. Linda trigueirinha, linda lente, Ana, que dá-me cá um beijo. Linda trigueirinha.